Cuisinha, se não for lá, você dá uma coisinha aqui. Essa aqui é uma área inutilizada que eu uso pra colocar a bagunça, a cadeira quebrada, a mesa quebrada. Agora que o Japão vai ter infarto mesmo. Meu Deus do céu. Que risco! Mas explique isso pra mim, cara. Há um ano e meio aqui, chefe. Essas coisas estão paradas aqui há um ano e meio, porque nunca foi utilizada. Você nunca tinha um tempão parado em Paris? Não, porque eu nunca utilizei. Você imagina onde que eu fiz, cara? Você precisa muito de mim. Por isso que eu lhe chamei, chefe, eu não gosto mais cobrar, cobrar, mandar fazer. Porque você pensa que eu sou empresa de limpeza? Não, chefe. Você pensa que eu sou cozinheiro? Sou cozinheiro, cara. Isso aqui é porque você está largado, zambando em outro negócio, cara. Terminou se fechar. E aqui? Ah, isso aqui. Isso aqui eu falei com você que fica os tacos de coisas quebradas, antigamente era cozinha. Ah, não, ah, não, ah, não, eu vou te falar. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu estou com vergonha por você. Fica com a lanterna, você vai precisar, para iluminar sua vida, iluminar seu trabalho, iluminar suas responsabilidades. Me margou muito ele falar mal do meu hambúrguer, mas não foi uma facada tão grande quanto os detalhes no qual ele minuciosamente apontou ali. Ali, ali acabou, acabou, acabou tudo. Ah, meu Deus. Uma dica para você ir lá aqui, se ele vier conversar menos e trabalhar mais, vocês são uma vergonha. Eu não espero nada de ninguém, tá ligado? Não conheço o cara, não convivo ele no dia a dia. Não espero p*** nenhuma dele. Eu quero que ele seja educado comigo. Se ele for educado, ele vai escutar o que ele não quer. Se vocês quiserem vir comigo, quiserem continuar comigo, cara, vamos fazer as coisas certas. Eu não aguento mais, gente. Eu quero que a gente cresça mais p***, bicho. Eu preciso de vocês, se vocês... Mas, ô César, a questão não é você, cara. Se você levantar a geladeira, eu falo, problema. Bota tudo para fora e resolve. Limpa. Fui tão humilhado na minha vida, cara. Nunca na minha vida. Eu estou me sentindo, como diz o Jacão, lixo, cara. Ficamos todos ruins. Não, não creio que seja um lixo, a hamburguesa. Não é um lixo. Preocupado com tudo o que viu, Jacão volta ao Rooker sem saber se ainda é possível abrir o restaurante. É um dos piores lugares, um dos piores restaurantes que eu já vi, que eu já comi de minha vida. Agora vamos ver aqui o que eu vou servir hoje. Eu joguei muito a cor do no lixo. Vamos ver o que está sobrando para servir os clientes. O que eu vi hoje foi horrível. Um desastre. Vamos abrir esse restaurante hoje. Eu vou ver como você trabalha, como vocês são da cozinha. Se você sofre, preste atenção, por favor, Marcelo. Eu estou pensando. Então me olhe, por favor. Estou saindo de fora. Pouco zambulho, chefe. Onde é que ele vai? Não dá para conviver com a equipe desse jeito, né, chefe? Não dá para conviver com a equipe desse jeito, né, chefe? Apesar de se sentir responsável por Marcelo e tentar protegê-lo, a paciência de César está se esgotando. Eu não aguento mais esse tipo de comportamento, cara. É respeito, cara. Você acha que eu voto com respeito que eu fiz, cara? Não é voto com respeito. Você está pedindo sua atenção. Você pode me ouvir? Sim. Vamos começar hoje o serviço, vamos trabalhar com a equipe. Todo mundo tem sua potência e todo mundo tem seu lugar. Aí você vai me ajudar a subir o restaurante, porque eu preciso de você. Cara, eu não sou Deus, cara. Eu não tenho que ajudar ninguém. Você é muito mais apontântico que você fez. Tá, mas eu não sou Deus, cara. Eu tenho potencial para ajudar ninguém. Obrigado, Marcelo, por ser gostoso. O certo é o que? Mandá-lo embora. Mas se eu mando ele embora naquele momento, vai me causar um problema maior com uma ou duas mesas que ele atenda corretamente, que algumas mesas também elogiam ele. Nos ajuda a coordenar a equipe aí, chefe, tá bom? Vamos tentar fazer o máximo para fazer o pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Com a situação aparentemente controlada, a hamburgueria começa a receber os primeiros clientes. Boa noite, família. Ah, que coisa linda. Seja bem-vinda a Rucker Burger, melhor hamburguer de São Paulo, hein? Cesar. Já estou indo, chefe. Sem extravagância, sem exagerar as coisas. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a Rucker Burger. Quero um no Sissip também? Sim. Ok, dois no Sissip. A casa começa a encher de clientes, aí começa a ver o pedido e o nosso misampas não tá pronto. Mais rápido, gente. Mais rápido. Tá na hora de pôr o queijo, Roberto. Tá na hora de pôr o queijo. Não saiu um sanduíche agora. Chefe, tá na hora de pôr o queijo. Pode pôr o queijo. Pode pôr o queijo. Tá na hora. Virou o patrão. Se ele pôr botar o queijo, você bota o queijo. A responsável não dá de mim. A minha cozinha está muito confusa. Está de cabeça pro ar. E se vem um pedido de cinco meses ao mesmo tempo, já entra um pânico, entra um caos. Entrega aqui pra mim. Três Mississipps. Que mesa? E o Magic. Mesa 14. Mesa 14? É. Deixa eu ver. O meu é Mississipi. É o... 14. Mesa 14 é elas. Mississipi. Os lanches demoram muito para sair e os clientes ficam irritados e inquietos. Ó, tive as crianças chorando, demora muito, não é? É. Aí, ó, criança não pode chorar, hein? Onde está o apoio aqui? Não pode ficar com criança e criança não pode chorar? Marcelo. Já vou, já canto. Como você vai gritar no resgatório que criança não pode chorar? Porque não pode deixar criança chorar. Pode. Pode? Lógico. Por isso que ela sou criança. Oi, coisa linda. Você que falou que criança não pode chorar, velho? A criança aqui pode tudo. Aqui, quem manda é a criança e principalmente você, tá? Pô, eu escutei você falando aqui. Não fui eu, chefe. A criança não podia chorar. Querido, foi aquele colega nosso ali que está um pouco perturbado. A gente vem com criança aqui comendo... Você me perdoe. Você me perdoe aqui a casa de vocês. Eu espero não ouvir mais comentário como esse. Claro, você me perdoe. Você me perdoe. Você viaja, mano. Viaja. Estou te pedindo para ser o patrão, para ser o líder. Sabe o que eu estou vendo? Sim. Só moleza. Você protege o Marcelo. Eu não protejo. Está protegendo ela. Eu quero que você bote ela no caminho certo. Tá. Mesa 21 aí, garoto. Marcelo. Eu preciso ir no banheiro. Marcelo, eu preciso falar com você. Tá, daqui a pouco. Daqui a pouco. Ele sai perturbado, sai querendo bater porta, falando no alto. Acho que ele quer ser estrela. Não sei, cara. Eu não sei o que acontece, cara. Como você fala com o pai? Não falei de maldade. O cara está querendo me processar, cara. Você vai ser processado. Você vai ser processado. Ela acha grande, cara. Tipo, hello. Eu só falei que criança não pode chorar, cara. Eu pedi desculpa para ele, cara. Não vou pedir dez vezes. É o mínimo, cara. Eu pedi já. Não vou falar dez vezes. Uma coisa que eu não fiz de maldade, p***. Desculpa, família. Desculpa, Jacquin. Ah, não. Desculpa, não. Você acha normal essa atitude? Exigir que ele viesse à mesa, se retratar, pedir desculpa para o cliente e, como sempre, o que ele faz fica pior ainda. Como se não bastasse o péssimo clima no salão, a indisciplina dos funcionários fica evidente com Javier e Geraldo brigando na chapa. Dá-me a carne, garoto, rápido. Estou fazendo rápido. Não sou roubou para fazer... Rápido, rápido. ...mantan da luz. Que saco, velho. Quer fazer, faz sempre aqui sozinho, então, p***. E aí, vai sair uma coisa ou não? Vai, vai estar saindo. Vai, vai estar saindo. Vai sair uma batata rústica aí, ó. Na mesa de 18 também, duas batatas rústicas e os hambúrgueres dos meninos aqui, ó. Calma aí, mano. Com a cozinha se desentendendo e o péssimo atendimento, os clientes se sentem desrespeitados. Não tem condições de comer, só no estado. Está totalmente ruim, olha isso. E ainda o ventilador nem funciona, eu estou aqui com a minha filha suando. Reclamou que a gente está funcionando, a gente está funcionando, a gente está funcionando. Eu agradeço, mas o atendimento aqui está péssimo. E aí, eu vou embora. Não perguntei, não. Não perguntei. E eu não vou mais lavar o recheco aqui. Uma verdadeira bagunça isso daqui. Muito obrigado. Você devia fechar. Eu vou fazer isso. Muito obrigado. Vou mostrar para o Jacão isso aqui. Boa noite. Você vai embora comer na mão? Não tem condição, não. A gente vai comer outro lugar. Papai, muito obrigado. Vai, vai, vai. Esse aqui é para levar na sua casa o melhão, o hambúrguer do São Paulo. Parabéns. Que vergonha. Desculpa, gente. Olha aqui. Oh, o melhão, o hambúrguer do São Paulo. Ele não merece o que tem isso. Eu procuro fazer algo com tanto amor, com tanta dedicação, e ver um feedback desse é o que me acaba. Vai dar risada em você? Eu não estou dando risada, cara. Eu estou me divertindo. Eu estou me divertindo. Eu estou me divertindo. Mas está mal acompanhado, hein? Mas, ó... Está muito mal acompanhado. Está nada. Eu sou super amigo dele, hein? Seu amigo dele. Está afundando o restaurante. Está afundando o cara. Eu? Por que eu afundando? Eu não posso sorrir? Por que você está dando risada? Você não tem respeito por ninguém. Dá para sentir. Posso continuar a trabalhar? Eu não vou trabalhar mais. Posso continuar a trabalhar? Eu não quero trabalhar mais. Seja. Eu não quero trabalhar mais. É melhor ele ir embora. É melhor eu deixe ele ir embora. Eu peço o trabalho. Vai lá, resolve isso. Resolva o quê? Eu deixe ele ir embora. Eu me sinto um merda. Porque eu dou o máximo de mim e, de repente, deu tudo errado. O mínimo que você quer ir embora, se termina nós. Se termina todo o trabalho e, depois, se sente com certeza e conversa com ele. Eu falei certo. Por que certo, cara? Vai trabalhar. Eu sou uma pessoa que, tipo, meu. Vai trabalhar. Vai terminar o seu trabalho e, depois, você vai lá e pega demissão como homem. Eu já tenho três anos de estar aqui. Eu o he visto ir embora umas... Mais de 150 vezes. Desculpa, é que eu estou cansadíssimo. Nunca vejo. Esse cara já fugi mais vezes que mais um bloco a sair na chapa. Ele é maluco. Ele é completamente incontrolável. Eu vou precisar conversar sério com esse menino. E, senão, ele vai ficar de fora da história. Não tem jeito. Com o Marcelo fora, os clientes, cansados de esperar, resolvem se servir sozinhos. Gente, eu gostei de morar muito. O meu é o Mississippi. Com salada, bem passada e bacon. Salada, bem passada e bacon. Tipo, obrigado. Galera, muita tolerância mesmo, na boa. Não tem essa coisa de tolerância. A gente está aqui é para ser bem servido. Olha as vezes aqui em volta, não tem mais ninguém do lado. E eu ainda estou esperando meu nome. Só que eu tenho horário para voltar. Eu pego o metrô. Eu não tenho carro. Então, eu não posso ficar aqui. Eu já estou a noite toda esperando. Ainda não chegou, meu irmão. Aê, nossa, está com palma? Não, está com palma. Faz muito tempo que eu estou esperando. Não é um minutinho. Marcelo, pinta a mesa que eu ouvi a reclamação sua, cara. Você vai ficar intolerante, Marcelo. P***, Marcelo. Eu falei para ele. Parcimônia. Falei, seja tolerante. Tolerância é o que é? Para você saber esperar. Eu não sou. De flecha. Eu não sei mais. Chefe, eu acho que é a mesma vez. Não é que você não sabe. Olha, ele vai embora. Foi embora, sem comer. Saco, viu? A ciência, viu? Nesse mundo, viu? Vem, está um monte de ser humano chato. Quando eu vi a mesa indo embora, eu fiquei preocupado. Eu falei, caraca, será que foi tudo isso que eu causei? Mas eu acho que eu não causei nada. Eu estou bem sossegado. O serviço chega ao fim com César muito abalado. Mas isso não sensibiliza a Jacquin, que ainda tem mais o que dizer. Eu tenho que falar, chefe, que hoje foi... O pior dia do resto da minha vida. Hoje me cortou o coração, vem aqueles ingredientes que eles jogaram na fora, que custa cada centavo na minha vida ali, cara. Mas a culpa é sua. Você não é o pacão. 90 por 99 centavos. Você não cabe a ninguém. Pardoa, 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 pardoa. Não é suficiente. Mais ainda, que essa cozinha não tem porta. Você não pode brigar, não pode gritar do jeito que você grita. É um circo aqui. Quando o Jacquin fala essas palavras pra mim, corta o coração, corta o pescoço também. Vocês são incompetentes. Incompetentes. Você pode carimbar na carta do trabalho de cada um. Incompetentes. Tá me ouvindo, Paulo? A gente foi o pior, o pior, o pior do mundo. Tchau. Boa noite, chefe. Obrigado. Boa noite. Eu não sei se eu vou conseguir dormir. Eu nunca vejo minha vida. Não ia imaginar que pudesse existir. Eu vi tudo, ó. O pacão que não respeita, os garçons que brigam, os garçons fugindo. Os garçons brigam com clientes. Eu estou virando louco. Nem imaginava que pudesse existir isso, nem um pouco. Agora estou morto, morto cansado. Se eu tomar um banho, eu fumo um charuto. No próximo...